Novas formas de exploração e uso de recursos minerais em asteroides. Nos próximos 200 anos, a humanidade desenvolverá novas tecnologias para explorar e utilizar os recursos minerais em asteroides. Com a crescente demanda por recursos naturais na Terra, a mineração de asteroides se tornará uma fonte vital de minerais e metais preciosos. As novas tecnologias de exploração de asteroides permitirão que os mineradores realizem mineração remota com maior precisão e eficiência. Os robôs autônomos serão enviados a asteroides distantes para coletar amostras e prospectar novas áreas de mineração. Os cientistas também desenvolverão novas tecnologias para extração e processamento de minerais em asteroides. Técnicas de extração de minério usando micro-ondas e laser serão desenvolvidas para facilitar a extração de minerais em ambientes de baixa gravidade. A utilização de impressoras 3D permitirá a produção de peças e componentes diretamente a partir de materiais extraídos dos asteroides, reduzindo os custos de transporte e aumentando a autonomia da mineração. Além disso, a exploração de asteroides também terá um impacto positivo na pesquisa científica. A análise das amostras coletadas permitirá que os cientistas estudem a formação do sistema solar e a evolução dos asteroides. A mineração de asteroides também terá implicações positivas na economia global. A exploração de asteroides criará novos empregos e oportunidades de negócios, além de ajudar a diversificar as fontes de recursos minerais. Outra vantagem da mineração de asteroides é que ela pode reduzir a necessidade de mineração destrutiva na Terra. A extração de minerais em asteroides pode reduzir a pressão sobre os recursos naturais do planeta e minimizar os impactos ambientais associados à mineração. A mineração de asteroides também terá implicações significativas na exploração espacial. Os recursos minerais extraídos dos asteroides poderão ser usados para apoiar missões espaciais e criar colônias autossuficientes em outros planetas. No futuro, a mineração de asteroides também poderá fornecer recursos importantes para a construção de habitats espaciais e a exploração do espaço profundo. Os metais e minerais extraídos dos asteroides serão usados para construir naves espaciais, satélites e estações espaciais. Em resumo, o desenvolvimento de novas tecnologias para a exploração e uso de recursos minerais em asteroides terá um impacto significativo na economia global, na pesquisa científica e na exploração espacial. A mineração de asteroides oferece uma oportunidade única para a humanidade diversificar suas fontes de recursos naturais e expandir sua presença no espaço.